Falando ainda, gente, sobre a segurança pública, o índice de criminalidade em Mato Grosso do Sul apresenta uma redução, viu gente? Isso é o que revela um levantamento feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado. De acordo com o estudo, Mato Grosso do Sul apresenta bons números nas ações de combate à segurança pública. Os dados são referentes aos primeiros nove meses do ano de 2021 e, em comparação ao ano passado, os índices apresentam queda de criminalidade. No interior do Estado, dos 12 tipos de crimes monitorados pela SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, seis apresentaram queda. Os roubos em via urbana caíram 16,3%. Furtos de veículos tiveram uma queda de 10,5%. O índice de roubos no comércio apresenta uma queda de 11,4% e furto em residências, uma queda de 4,2% no Estado de Mato Grosso do Sul. Em nota, o secretário da SEJUSP, Antônio Carlos Videira, atribui a queda nos índices de criminalidade ao programa do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o MS Mais Seguro, com investimento de R$ 160 milhões na segurança pública. O índice mostra também que houve aumento na apreensão de drogas nas fronteiras do Estado, entre o Paraguai e Bolívia. De janeiro a setembro de 2021, já foram apreendidos pouco mais de 578 toneladas de drogas ilícitas. E durante todo o ano de 2020, foram apreendidos pouco mais de 577 toneladas. O maior número de entorpecentes apreendidos no Estado de Mato Grosso do Sul foi o crack. A cocaína é o segundo entorpecente mais apreendido no Estado de Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e setembro deste ano, 3.473 ocorrências de tráfico de drogas foram registradas no Estado. Mato Grosso do Sul